Salve galera, vídeo boletim internacional, só ondas do sul tem direto do paraíso das direitas, Punta Rocas, El Salvador, agradecendo a parceria, Vaqueiro Surf Lounge, Vaqueiro meu amigo Vaqueiro, grande abraço a família Vaqueiro Surf Lounge, Vaqueiro Mirna, Vílio Calani, que fez aí as imagens do nosso amigo Jaime, que é o nosso capataz lá do Vaqueiro, leva a galera no topo, em busca, leva o conforto, grande amigão, grande abraço a toda a família, o Vaqueiro, que é o Calani também, sempre nos recebe bem melhor lugar do mundo para ficar, melhor lugar do dia Salvador para ficar no Vaqueiro, então a gente vendo aí as imagens realmente dispensam os comentários, Pico Internacional, Pico onde rola o WCL, Fungo de Pedra, Pico Raso aí, para nível intermédio avançado, para a galera que vai para o Salvador, não é o Pico recomendado para quem está começando a surfar, a zonas do Salvador, a gente tem que ir para aulas, tudo aí, porque é para a galera dar uma prender surfar tranquilamente, é para procurar a galera que me dá aula de surfar, é para dar aula de surfar, toda uma banda também, toda aquela que me dá aula de surf, lá tem a escola de surfar, então a gente está para aprender surfar bem tranquilamente, o ar, a gente vai passar no fogo das fortes, outras em pé, e essa onda, quando ela tá maior, então, nós estamos na ideia de um letrão, é uma série de séries maiores, e essa onda que tá maior, ela em meio do pé, é La Paz, que é o outro, como fica mais de verdade, é final da mudança que tem a vida, então o dia, onde eu acho que eu vou ir, eu vou lá, 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 eu vou lá,